Você já ouviu falar de animais que são controlados por parasitas e agem como verdadeiros zumbis? Sim, isso acontece de verdade na natureza, e é bizarro, assustador e fascinante. No vídeo de hoje, você vai conhecer 8 criaturas que perdem o controle do próprio corpo e passam a viver como mortos vivos. Então já se inscreve no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos, eles vão ficar chocados com esses animais zumbis da vida real. E vamos lá! 1. A formiga zumbi, fungo cordíceps. O que acontece? Um fungo invade o corpo da formiga e assume o controle do seu cérebro. Ele a obriga a subir em uma planta, no local perfeito para espalhar seus esporos. Depois, o fungo literalmente explode do corpo da formiga, espalhando seus esporos para infectar novas vítimas. O cordíceps é tão preciso que só ataca uma espécie específica de formiga, Camponotus Leonardi, uma formiga carpinteira. É como se ele tivesse um GPS biológico. 2. Caramujo zumbi, leucochloridium paradoxum. O que acontece? Um verme entra no corpo do caramujo e vai direto para os tentáculos dos olhos, que começam a pulsar como se fossem minhocas coloridas. Isso atrai aves, que pensam que aquilo é comida. O caramujo é comido e o parasita continua o ciclo dentro do intestino do pássaro. É como se ele se tornasse uma isca viva controlada. Mesmo depois de ser parcialmente comido por um pássaro, o caramujo pode sobreviver e ser reinfectado. Ou seja, ele pode virar zumbi mais de uma vez. 3 aranhas zumbis, fungos ou vespas parasitas. O que acontece? Algumas aranhas são infectadas por fungos ou vespas que as obrigam a tecer uma teia totalmente diferente da habitual. Essa nova estrutura serve para proteger o parasita. Quando a tarefa é concluída, a aranha morre e o parasita se desenvolve ali mesmo, como num túmulo de seda. Essas teias alteradas são tão únicas que cientistas conseguem identificar infecções só analisando o padrão da teia, como uma assinatura do parasita. 4 peixe zumbi se motou a exiguar. O que acontece? Um crustáceo entra pela boca do peixe, devora a língua e se prende ali, assumindo o lugar dela. O peixe continua vivo, com o parasita literalmente funcionando como uma língua substituta viva. Bizarro? Demais! Esse é o único caso conhecido de um parasita que literalmente substitui um órgão inteiro e ainda funciona como ele. 5. Caranguejo zumbi, sacculina. O que acontece? Esse parasita invade o corpo do caranguejo e assume total controle. Ele faz o hospedeiro até cuidar dos ovos do parasita como se fossem seus próprios. É como se o caranguejo perdesse a própria identidade. Se o caranguejo for macho, o parasita altera seus hormônios e faz ele agir como fêmea, inclusive cuidando dos ovos como uma mãe faria. 6. Grilo possuído, heteroleptitis mais bactéria. O que acontece? Um verme invade o grilo e libera bactérias letais dentro dele. O grilo morre por dentro e o verme usa o corpo como um berçário para seus filhotes. Sim, é um verdadeiro filme de terror natural. 7. Lagarta zumbi, vespa glipta panteris. O que acontece? A vespa injeta seus ovos dentro da lagarta. As larvas comem a lagarta por dentro, mas a mantém viva. Depois de saírem, a lagarta continua viva, mesmo ferida e fraca defende os casulos com a própria vida, atacando qualquer ameaça como um soldado zumbi. 8. Joaninha possuída, vespa de Nucampus. O que acontece? Mais uma vespa maligna. Ela deposita ovos dentro da Joaninha, e quando as larvas saem, ela continua viva e paralisada, defendendo o casulo. Parece até ficção científica, mas é 100% real. Às vezes, a Joaninha volta ao normal após o casulo eclodir, como se acordasse de um sono profundo. Mas, nem sempre. Em muitos casos, a Joaninha sofre danos permanentes, seja pela paralisia parcial ou por outros efeitos do parasitismo. Vamos de uma curiosidade extra. Você sabia? Que os cientistas estão estudando fungo cordíceps. Aquele que transforma formigas em zumbis, para tentar entender como ele mapeia e manipula o sistema nervoso da formiga? Pesquisas mostram que, mesmo sem invadir diretamente o cérebro, o fungo libera substâncias que alteram o comportamento da formiga, como se estivesse hackeando o seu sistema nervoso. E o mais impressionante? Alguns especialistas acreditam que esse mecanismo pode inspirar o desenvolvimento de medicamentos neurológicos, controle biológico de pragas e até tecnologias de manipulação comportamental em insetos robóticos. Ou seja, aquilo que parece um filme de terror da natureza, pode ser a chave para avanços científicos revolucionários. A natureza pode ser bela, mas também impressionantemente cruel e engenhosa. Esses animais zumbis nos mostram que a vida selvagem esconde segredos dignos de filmes de ficção científica, mas que são absolutamente reais. E agora me conta. Qual dessas criaturas você achou mais bizarra ou assustadora? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber! Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas curiosidades bizarras do mundo animal. Até a próxima!